Salve, tropa! Antes de começar o vídeo, mano, eu já deixo o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você estiver vindo pelo Instagram, mano, curte o vídeo, salta e compartilhe o meu programa do campo, e é highlight de campeonato esse treino, então é isso, mano, espero que goste. Não sei como tu vai me atir, quantas me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim, quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar, mas jurei que eu só não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar, quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho, se eu tivesse parado, foi fora do céu, seria só tempo perdido, e que letra, que letra, que letra, que letra, que letra, que letra, que dia, que ia chegar. Alô, mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora, um galho e uma comandada, só chora mais de veneno, só chora de realizar, realizando o que eu sempre quis, é minha mãe filha, eu me tô feliz, é minha filha, minha velha, sete, tudo pra mim. Alô, pai, alô, mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi, uma gama de boy, pra nós forgar e curtir, minha felicidade é ter você feliz. Alô, pai, alô, mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi, uma gama de boy, pra nós forgar e curtir, minha felicidade é ter você feliz. Alô, pai, alô, mãe, falo, mãe, falo, mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Alô, pai, alô, mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom?